MÚSICA Estamos ao vivo com mais um episódio do Pode Melhorar, o seu podcast semanal, toda segunda-feira, às 10 horas, ou um pouco mais, com transmissão ao vivo aqui diretamente do estúdio da rádio Circulando Jovem Play. Eu sou a Patrícia Rezende, terapeuta integrativa sistêmica, mentora de mulheres e empresas, e eu estou aqui conduzindo esse programa lindo como forma de contribuir para melhorar o seu dia, a sua semana, a sua vida. Vão sendo todos muito bem-vindos, ouvintes da rádio Circulando Jovem Play, a nossa audiência, quem está novo por aqui, vem se chegando, vem se acomodando, porque o amor está no ar, não é mesmo? Dia dos namorados chegando, e hoje eu vou trazer um tema que vai ajudar a comunicação nos relacionamentos. Quem já ouviu sobre as cinco linguagens do amor? Cada um de nós, nós temos uma linguagem predominante que expressa a forma como nós damos e recebemos o amor. E aí, quando o casal não entende corretamente qual é a sua linguagem predominante, o que pode acontecer? A comunicação é afetada. Muitos, às vezes, não se sentem amados, não se sentem aceitos, valorizados. Isso é motivo para brigas, para desentendimentos. E é bem verdade, gente, que um dos dilemas é que parece que cada um veio de um planeta, não é? Às vezes, a comunicação está tão afetada que parece que cada um é de um planeta diferente. Ou parece que fala grego, não é mesmo? Nessas horas é que vale muito como pode melhorar, não é, senhor? E como pode melhorar ainda mais isso tudo aqui? Bora, gente, quem está aqui com a gente ao vivo, ser a energia do convite, para que mais e mais pessoas possam estar ao vivo aqui juntinho de nós, ouvindo, assistindo, recebendo dos aprendizados e das consciências desse programa lindo. Bora compartilhar quem está aí com o link da rádio Jovem Play, né? Então, chamem as amigas, enviem aí para o namorado, para o marido, para a mulher, né? Para a namorada, porque, olha, quem estiver aqui ao vivo vai poder aproveitar. Lembrando que hoje é o seguinte, eu preparei um presente, na verdade, que quem cumprir alguma tarefa aqui vai receber, vai ganhar o teste das cinco linguagens do amor. Então, fica juntinho aí que eu logo falo sobre isso, como é que vai ganhar esse teste. Então, gente, o que eu vou entregar hoje faz parte do meu curso do Acertando a Comunicação. Acertando a Comunicação é um curso que eu desenvolvi para construir uma comunicação mais assertiva e amorosa nas relações. Nesse curso, você aprende a conquistar mais amor, mais respeito, mais harmonia nas suas relações amorosas e familiares. E lembrando ainda que esse curso, ele foi extraído da minha mentoria, é o módulo seis da minha mentoria, o resgate das famílias por meio do amor. Essa mentoria, ela é desenhada para as mulheres que desejam se sentir amadas e respeitadas, para viver em relacionamentos mágicos, incríveis e que funcionem de verdade. Mas é claro que tanto a mentoria como o curso Acertando a Comunicação é super válido para os homens também. Então, sejam todos muito bem-vindos, sem discriminar ninguém aqui. Não é só para as mulheres. Homens de plantão, ouçam com muita atenção o que eu vou dizer hoje aqui. E aí, como que é essa questão de ganhar o teste e descobrir qual é a sua linguagem do amor predominante? Então, vocês anotem aí, mas não precisa fazer isso agora. Fica com a gente até o final do programa. E aí, quando finalizar, vocês vão e façam isso, porque senão vão perder conteúdo aqui. O que precisa fazer para ganhar o teste? Basta seguir no Instagram o meu perfil e o perfil aqui da rádio. Então, se você ainda não nos segue, vai lá no perfil, o arroba patriciarezende__fernandes, o resende é com S, e o arroba circulandoplay. Siga nós lá no perfil do Instagram. E aí, você vai enviar no meu direct, no patriciarezende__fernandes, a palavra teste. Só isso. Seguir os dois perfis e enviar a palavra teste. Porque daí, pelo direct do Instagram, eu consigo enviar o teste para vocês, para descobrirem as cinco linguagens do amor. No final, eu repito aqui, tá bom? Eu faço uma recapitulação aqui de como fazer para ganhar esse teste. Então, vamos lá? As cinco linguagens do amor. As cinco linguagens do amor é um estudo que foi desenvolvido por Gary Chapman. Gary Chapman, ele é um escritor, conselheiro de relacionamentos. Ele é mundialmente reconhecido pelo best-seller. É um livro. As cinco linguagens do amor é um livro que é um best-seller. Ele também tem as cinco linguagens da valorização pessoal no ambiente do trabalho, que é maravilhoso também para quem são os empresários, indústrias, pessoal que tem equipes. É maravilhoso descobrir as cinco linguagens da valorização pessoal no ambiente de trabalho. Mas hoje, a gente vai focar nas cinco linguagens do amor, porque o dia dos namorados está chegando e eu escolhi esse tema relacionamento amoroso. E aí, claro, que reflete na nossa família, no bem-estar de todo mundo ali da família. Então, o Chapman, ele com mais de 30 anos de experiência no aconselhamento de casais, ele identificou cinco formas através das quais as pessoas expressam e recebem a manifestação de amor. E aí, o que... mas por quê? Por que entender as cinco linguagens do amor? Porque quando a gente entende isso, nós conseguimos melhorar a nossa relação amorosa, relação familiar. Vai melhorar porque vocês vão se relacionar, se comunicar de uma forma mais assertiva, de uma forma mais eficaz. Quando você comunica a linguagem do amor do seu parceiro ou da sua parceira, você está atendendo as necessidades emocionais do seu parceiro. Nós estamos atendendo as necessidades do parceiro ou da parceira. E é claro que isso fortalece a conexão, fortalece a intimidade. Por consequência, vice-versa, o parceiro ou a parceira também estará atendendo as nossas necessidades. Então, o relacionamento, ele fica muito melhor, com muito mais harmonia, muito mais fortalecida. A conexão, a intimidade. E aí, quando a gente consegue compreender também a própria linguagem do amor e a do outro, evita mal-entendidos, porque o que mais tem, gente, numa relação, seja de casal, desde o namoro, é essa falta de comunicação, uma comunicação truncada, que gera brigas, que gera frustrações, desentendimentos. Então, quando a gente aprende a se comunicar e compreende essa linguagem do outro predominante, nós vamos evitar tudo isso, evitar mal-entendidos, evitar frustrações. E, com certeza, a relação vai ficar mais harmoniosa, vai ser uma relação mais saudável. Eu falo no meu curso que é uma relação mais gostosinha. E nós vamos ter essa relação mais gostosinha com os nossos parceiros aí, namorado, marido. E quais são essas cinco linguagens? Segura aí que eu vou explicar cada uma delas. Mas o que eu quero que vocês comecem a perceber desde já? Será que você se sente mais amado ou mais amada com palavras de afirmação? Palavras de afirmação, por exemplo, um eu te amo, você está linda, nossa, como você está bonita. Receber elogios. Palavras de afirmação é isso, receber elogios. Ou você prefere aquele tempo juntinho? Será que você é aquela pessoa que gosta mais de passar tempo junto do seu parceiro ou da sua parceira? Começa a perceber, porque isso tem tudo a ver com as cinco linguagens do amor. Ou, de repente, você se sente mais amado ou mais amada quando recebe ajuda. Nos afazeres. Afazeres da casa, no cuidado com os filhos. Sabe aquela pessoa prestativa? Você gosta de receber ajuda? Ou você gosta de ajudar? Ou você gosta, de repente, de mais carinho? Mais toque físico? Ser beijado, acariciado? O que é que você gosta mais? E tem outra questão também que chega nas cinco linguagens do amor, que é receber presentes. Será que você adora receber presentes? Então, eu quero que vocês vão percebendo como é para vocês. Gosta mais de receber elogios? Tempo juntinhos? Quando alguém te ajuda? Quando é... Recebe carinho ou quando recebe presente? Então, vão percebendo. E aí, é importante saber que muitos conflitos entre os casais ou nas famílias podem ser resolvidos com ajuste na comunicação. Aliás, a comunicação é o maior bem da humanidade, né? Tanto que ela pode ser a causa de muita briga ou de muita harmonia. A comunicação. Então, a forma como o outro expressa o amor diz muito como ele se sente amado. Por isso que eu estou perguntando. Você gosta mais de receber? Porque provavelmente essa é a forma como você também faz para o outro. Então, a forma como você se expressa diz muito sobre como você se sente mais amado e começa a observar a forma como o outro mais se expressa. Porque vai revelar muito de como ele também se sente amado. E isso pode ressignificar a sua relação amorosa. Isso pode salvar o seu casamento. Escuta isso que eu estou te falando. Pode salvar o seu casamento. Pode salvar o seu namoro. Então, o mais interessante é que a gente pode desenvolver habilidades de comunicação nos relacionamentos. E saber as diferenças. Realizar alguns ajustes. Pode, sim, salvar a sua relação atual. Mas você que não está com ninguém. De repente, você está aí solteiro ou solteira nos ouvindo aqui. Pode fazer com que você, quando entrar em uma nova relação, essa relação vai ser mais saudável e vai funcionar de verdade para você. Então, vale para todo mundo saber esses ajustes na comunicação. E descobrir as cinco linguagens do amor. Porque tem um erro muito comum. O que erro é esse? Existe um erro. Qual um erro que leva a ser um forte motivo de fracasso nos relacionamentos? O erro é que nós somos tendenciosos. Nós temos uma tendência a nos expressarmos com base nas nossas próprias necessidades. E não na necessidade do outro. Por que isso é um motivo de fracasso? Porque quando a gente pensa assim, eu estou dando tudo ao outro. Ah, eu me desdobro pelo outro. Só perceba que, na verdade, na maior parte do tempo, nós estamos dando tudo aquilo que nós acreditamos que o outro gostaria. Com base nas nossas necessidades. Com base nas nossas experiências e não no que realmente o outro precisa. Não é realmente o que o outro deseja. Percebam que vocês vão começar a perceber isso. Ah, mas eu me dou, eu me disponho sempre. Com base em quê? Nas suas necessidades. No seu achismo do que o outro está precisando. É no que você precisa e não no que o outro. E a gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso com o marido, com os filhos, com os familiares, com amigo. Até no ambiente empresarial. E o que isso tem a ver com as cinco linguagens do amor? Tem tudo a ver. Segura aí que eu vou explicar cada uma delas, tá? Antes, o que eu preciso explicar? Um conceito. O Gary Chapman, ele aborda um conceito que chama o tanque do amor. O que é esse tanque do amor? Esse tanque, ele sugere esse conceito, né? Ele sugere que quanto mais cheio estiver o nosso tanque do amor, mais nós sentimos que somos amados, mais nós sentimos que somos cuidados por nosso parceiro. Então, enchendo o tanque do amor, é essa a expressão. Quando nós sentimos que somos importantes para a pessoa ao nosso lado, e a gente percebe gestos de cuidado, gestos de atenção, o nosso tanque do amor se enche. E aí, para manter o tanque do amor do seu parceiro também sempre cheio, é fundamental, então, praticar, entender e praticar a linguagem do amor que mais ressoa com ele ou com ela. Estão compreendendo aqui? Lembra da expressão tanque do amor. E aí, as cinco linguagens do amor são, então, palavras de afirmação. Por isso que eu fui fazendo vocês começarem a perceber do que vocês mais gostam, né? Se é elogio, se é tempo junto, se é presente, ou é receber ajuda, ou toque físico. Pega essa, então, as cinco linguagens do amor. Palavras de afirmação é a primeira. Tempo de qualidade. Presentes, atos de serviço e toque físico. Então, conhecer cada uma dessas linguagens e descobrir qual delas é a sua e qual é a que mais agrada o seu parceiro vai fortalecer muito a conexão entre vocês. E aí, é uma grande consciência o que eu vou trazer aqui. Perceba, então, como é que você mais se expressa. E perceba como o parceiro mais se expressa. Porque a forma como você se expressa vai revelar qual a sua linguagem do amor predominante e vice-versa. Então, vamos relembrar aqui? Será que você é mais carinhosa? Carinhosa, carinhoso, gosta de contato físico, de beijo e abraço? Perceba isso. Você vive fazendo isso? Você expressa o amor dando carinho? Provavelmente, se você expressa dando carinho, você é toque físico. Agora, se você gosta de ajudar e gosta de ser ajudada, prestativa, isso é atos de serviço. Ou, de repente, você é aquela pessoa que gosta de receber presente ou está sempre presenteando alguém. Sempre que você vai em um lugar, você leva um presente? Você, o nome já diz, é presentes. A sua linguagem do amor predominante é presentes. Nem que seja uma lembrancinha. Gente, nem que seja uma flor. Sabe quando você está andando na rua e encontra uma flor, uma folha bonita e você leva e fala, nossa, eu lembrei de você? Quem tem a linguagem do amor presentes, até uma flor da rua que encontra, uma pedrinha diferente, a pessoa leva e ela se sente amada quando ela está recebendo ou entregando, então, uma pedrinha, uma flor. Ou, de repente, você gosta de passeios, jantares, assiste filme, gosta de ficar junto assistindo filme, isso revela que a sua linguagem do amor é tempo de qualidade. E aí, há palavras de afirmação. Adora receber elogios, adora receber um eu te amo. E aí, qual é a sua preferência? Todos temos um pouco de cada. De repente, você vai falar assim, nossa, eu me encontrei aí num cadinho de cada, como diz. Num pouco de cada. Mas vai ter uma que prevalece. Tem uma que é a predominante. Qual é a sua? Então, a forma como você se expressa diz muito como você gosta de ter ou o seu tanque cheio de amor, o seu tanque do amor cheio. Então, traga na memória agora o seu parceiro ou a sua parceira. Perceba como o seu parceiro ou a sua parceira mais te trata, a pessoa que mais convive com você. Se a pessoa sempre faz uma declaração de amor, ou é aquele chicletinho grudado, ou gosta de assistir filme juntos, leva para passear, te ajuda em casa, ou está sempre te presenteando. O que o outro mais faz vai revelar muito da linguagem dele. Está ok? E aí, onde que entra o ajuste? Eu não falei que é um ajuste na comunicação? E eu não acabei de dizer que nós tendemos a nos expressar com base nas nossas próprias necessidades e não na necessidade do companheiro ou da companheira. Então, que esse é um dos motivos dos desentendimentos, do conflito. Qual é a solução, gente? A solução é qual? É conseguir expressar o seu parceiro com a linguagem do amor que ele se sente mais amado. O ajuste é você perceber a linguagem dele e colocar um toque da linguagem dele na relação. E ele se expressar com você da forma como você se sente mais amado. Não é deixar de expressar como você já faz, não. Mas é incluir expressões que vão deixar o tanque do amor do outro cheio. Conforme o que o outro mais gosta. Conforme a linguagem do parceiro. Da parceira. E aí, gente, como que faz isso? Precisa ser comunicado. Muitas vezes, vocês precisam sentar, conversar, explicar, conversar, questionar, perguntar. Como podemos nos ajustar aqui para o bem do casal? Para o bem da família? Para o bem dos filhos? O Robertinho, na chamada aqui no aquecimento, falou que casamento é um comprometimento. hoje em dia, sim. Nunca existiu tanto divórcio na história. Sem contar os que convivem juntos sem ter uma relação ali realmente confirmada no cartório, numa igreja. Quantos casamentos? Parece que virou algo assim. Ah, não deu certo aqui. Vamos até dar certo. Vamos tentar. Não é tentar. É fazer. Conseguir. Então, se tem alguém aqui nesse momento assistindo que pode estar pensando assim, até parece que eu vou ficar mudando quem eu sou. Até parece que eu vou ficar mudando o que eu faço, perguntando para o parceiro, para a parceira. Então, escuta só. Eu digo assim, meu senhor, minha senhora, se você pensa assim, o que eu tenho para dizer para todos vocês? E para quem pensa assim? relacionamento é coisa para adulto. E que relação é uma construção diária. Amar é uma escolha e uma ação diária. É uma construção diária. Então, como relacionamento é coisa para adulto, o adulto faz o que tem que ser feito. Se o adulto não estiver na disposição de mudar algo dentro da relação, os adultos, né? Porque daí é o casal. Se os adultos na relação não estiverem na disposição de mudar algo dentro da relação, então, essa relação está fadada mesmo. É o fracasso. Adeus namoro, adeus casamento, adeus família. Então, comecem a perceber isso, sabe? O que é que nós aqui, como casal, podemos nos ajustar para o bem da família, para o bem da relação, para o bem dos filhos, para essa preservação, para essa construção diária, para essa escolha diária. Então, comuniquem-se, se expressem, acertem, façam esses ajustes na comunicação. E aí, eu vou trazer aqui um exemplo de atendimento. Aconteceu, acontece várias vezes, porque se eu tenho uma mentoria e meus atendimentos para relacionamento, então, vocês imaginem o quanto de histórias que eu tenho para trazer de exemplos. Mas eu vou trazer um que vai dizer bem e clarificar bastante essas cinco linguagens do amor. A minha cliente, ela é super carinhosa. Então, ela vive agradando, com abraços, com beijo, carinho. O marido não é de muita melação. É o termo que ela usava. Ai, Patice, ele não é muito disso. Só que ele está sempre comprando um presente. um mimo e nem precisa ser data especial. Porém, essa minha cliente, ela passou a se queixar. Ela começou a pensar que o marido não a amava mais, que por vezes ela se sentia rejeitada. Mas por quê? Ai, porque ele não me dá carinho. Eu estou sempre agradando, beijando, dando carinho e eu percebo que às vezes ele fica até meio, sabe, esquivo, assim. Ele não é de dar muito carinho. Então, ela começou a se sentir até rejeitada. Ela começou a achar que esse marido não a amava mais. E aí, investigando, por outro lado, o marido. Eu falei, mas e o marido? O teu marido, ele também se queixa de algo sobre você? Ah, ele se queixa. Ele queixa, ele fala que eu nunca compro nem uma cueca para ele. Que é assim, como se ele tivesse sido esquecido. porque ela vai, ela vai nas lojas, ela vai no shopping, ela compra coisas para ela e não compra nada para ele. Um par de meia, nada. E aí, diz que ele também fica assim, ué, não trouxe nada para mim? Ele também fica questionando. Então, perceba que o conflito instala. O marido começa também a se sentir, só que o homem, hoje eu não vou falar todas as diferenças de linguagem. O homem não é de ficar comunicando e falando por que ele está ali de repente chateado. Então, quando eles fizeram o teste e tomaram a consciência de que a linguagem de amor dela é toque físico e a do marido é presente, eles passaram a fazer alguns ajustes. O marido começou a ficar mais atento às demonstrações de afeto, de carinho com a esposa. A esposa começou a lembrar de dar uma lembrancinha, de comprar um mimo, de comprar um presente e aí ambos ficaram com o tanque cheio do amor, o tanque do amor cheio. E é claro, gente, que alguns casais possuem algumas situações mais complexas, né? Precisa de atenção maior, de outros atendimentos, mas muitas vezes começar pelo simples, que é um ajuste fino, é fino porque é sutil, é algo sutil, é algo da observação, começar por isso já vai surtir uma grande diferença na relação de vocês. Então, peguem esse conhecimento de hoje e transformem, de repente, esse dia dos namorados, né? Está chegando o dia dos namorados e o restante dos dias não é só essa data não, pelo amor de Deus, é uma construção diária, mas peguem isso e torne isso, essa relação muito mais prazerosa, essa relação mais harmoniosa, com mais respeito, com mais harmonia, expressando a linguagem do amor do seu parceiro, da sua parceira. Então, recapitulando aqui, para ganhar o teste, certo? Para ganhar o teste, Patrícia, eu compreendi, mas eu ainda não consegui identificar assim, só de observar, não, qual que é a minha linguagem, qual que é a linguagem do meu parceiro. Então, para vocês ganharem o teste, descobrir qual é a sua linguagem do amor, basta seguir no Instagram o meu perfil e o da rádio e enviar para mim no meu direct a palavra teste. O meu perfil é arroba patriciarezende underlinefernandes e a rádio aqui é arroba circulandoplay. Outra coisa, você vai poder enviar esse teste, se é você mulher que está ouvindo, você vai poder enviar, fazer e enviar para o teu parceiro. Se é o parceiro, faz e envia para a parceira. Envia até para os filhos, se vocês têm filhos adolescentes em casa, porque às vezes muito criança não vai saber responder. Mas é legal fazer toda a família, imagina que legal a família toda saber qual é a linguagem do amor de cada um. Nossa, vai ficar muito interessante, muito mais saudável a relação e a comunicação em casa. Lá no teste, hoje, aqui agora, é rapidinho a programação, certo? Então, eu dei uma passada, uma exemplificada do que é cada linguagem, mas no teste, vocês vão receber os detalhes, vai estar explicado detalhadamente com exemplos cada uma das cinco linguagens do amor. Tá joia? E aí, como que nós estamos de tempo aqui? eu tenho também agora lá no meu perfil do YouTube, eu tirei no sábado, eu subi uma gravação que chama o oráculo do amor. Eu tirei umas cartas, porque eu tenho um grupo, um grupo terapêutico, as lobas, que é com base no livro Mulheres que Correm com os Lobos, e aí tem um oráculo que são umas cartas. Como a gente está chegando no dia dos namorados, eu tirei um oráculo especial que eu chamei o oráculo do amor. Então, ó, quem tiver interesse também lá no canal do YouTube, assista esse vídeo, essa gravação, onde você vai poder perceber como está a sua situação atual. O que a situação atual no seu relacionamento está pedindo para que você olhe, qual é a principal questão, o principal problema ali que precisa ser olhado, e qual é o conselho da carta, então, para que você melhore o seu relacionamento amoroso, tá, joia? É bem interessante. Então, gente, eu espero de coração que tenha sido de aprendizado, mais uma manhã, né, não pode melhorar de aprendizado, de conhecimento, de consciências. É possível fazer ajustes na comunicação para salvar casamento, salvar a relação. Muito mais harmonia, muito mais respeito. E aí, gratidão, gratidão enorme, um beijo grande no coração de cada um de vocês, uma semana abençoada para todos nós. feliz dia dos namorados, não é mesmo? Feliz dia dos namorados para o Durival que está aqui, meu maior fã, né? Então, hoje, o carinho especial vai para ele. Quase 19 anos juntos, é um tempo bom aí. E é isso, Robertinho, gratidão mais uma vez por esse espaço. Gente, bora ajustar e encher os tanques do amor, né? Deixar os nossos tanques do amor bem cheios através das cinco linguagens do amor. É isso. Beijo grande, até o próximo Pode Melhorar. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.